Ooooo, eu vou bater no seu carro, hein? Meu carro tem esse quebra-mato aqui na frente, se mata cachorro, viu, seu cachorro morto? Se mata preto Doidinho Doidinho de novo Qual que é a blusa? Onde é que fica a blusa, rapaz? Estilizadas Hã? Estilizadas Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver se é mesmo estilizadas Setenta... Mananã! 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 Olha isso! Caraca, eu nunca tinha visto esse modelo Essa aqui? Essa camiseta aqui, velho Essa aí, Ana Essa mesmo, Gu Olha isso! Gu? Cira Porra! A barra Nossa, isso aqui! Ana não cresceu rápido, né? Cira Está maior que nós, olha aí Limpei a bunda dela quando ela era criança Dá uma dedada na goela Não, vou cantar Ó a play Vou nem ver porque foi tão bobo Ana Palmeirense, Rafael Palmeirense E Wesley Lowrider Wesley Lowrider Boa mano Melhor que você der um pulo Você deu um pulo e estourou sua lanterna Eu escutei, só que não aconteceu nada Verdade, só fez barulho Meu Deus, mira, meu Deus Mira, meu Deus Tchau 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 Tchau